Fala aí galera, beleza? João Dioma aqui e olha só, finalmente lançou o StumbleGuys aí no Xbox. E olha só, já tô aqui na página aqui, no site da Microsoft do Xbox. E olha só, já adquiri o meu, tá? Você já pode ir aí no seu console e adquirir o seu também, né? Se você não estiver em casa, né? Você pode adquirir pelo seu celular ou pelo seu PC, né? Pelo PC de onde você estiver, tá? Só você logar no site da Microsoft ou no aplicativo do Xbox e você pode já colocar pra instalar no seu Xbox, beleza? Bom, eu não vou conseguir jogar isso no meu Xbox porque eu não tenho mais um Xbox, porque eu fui roubado, né? Pra quem não sabe aí, eu tomei um golpe e fiquei sem meu Xbox. Eu tinha um Xbox Series S. Precisei vender ele porque eu tive que pagar umas contas, né? Eu ia tentar vender, na verdade, né? Pra poder pagar umas contas porque minha moto estragou, né? E eu sou motoboy. Eu ia pagar a minha moto com o dinheiro que eu ganhasse com o console, mas eu fui roubado, tomei um golpe. Se quiser ver mais, eu vou deixar o link de um vídeo, né? Onde eu explico melhor isso aí. Mas, enfim, você já tem uma conta aí do StumbleGuys, se você já jogava no seu celular ou no seu PC, você pode usar essa conta no Xbox, beleza? Basicamente, você vai entrar neste site aqui, ó. Seguinte, ó. Eu tô aqui no StumbleGuys pra PC, tá? Você pode fazer isso no seu celular também. E aí, você vai vir aqui, ó, nas suas configurações. E aí, você vai vir aqui em associar, tá? Se você não tiver associado a sua conta do seu PC ou do seu celular, você vai clicar aqui pra associar, beleza? E aí, vai ser associado a sua conta. Você vai usar essa mesma conta no seu Xbox, beleza? Beleza, ó. Mandaram um login pra eu confirmar. Confirmei aqui, ó. Retorne. Beleza. Agora, minha conta está associada. Basicamente, é isso. Agora, você vai usar essa mesma conta pra entrar no Xbox, beleza? Conta do seu Xbox. Se você não tinha, né, você pode fazer isso aqui no Xbox. Depois, quando você for jogar no PC, você vem aqui e associar a conta do seu Xbox no PC. Basicamente, é isso, ok?